Esse aqui é o farol antigo que eu tinha, da marca Sylvania, HB3 9005 ou DRL E agora o do LED da AutoON, mas vocês podem ver que ele está piscando Então essa é uma das falhas que tem, esse aqui é no modo DRL, entendeu? Então, nos Toyota ele tem esse problema de ficar piscando Então é uma das coisas que eu não gostei E agora esse aqui é para o farol baixo, HB4 9006 Lâmpada da Sylvania, Sylvania é uma marca boa E esse aqui já é o AutoON, o LED, HB4, farol baixo Então fica bem bacana assim, de dia Eu vou também estar colocando de noite, tá? Já 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 vou colocar as imagens de noite E agora esse aqui é o farol alto, ligado Fica esse amarelo E agora com o farol alto Então, o farol alto ele já não pisca, entendeu? Ele só fica piscando quando usa o DRL Então isso é uma das falhas que tem porquê É um Corolla 2011, então ele não foi projetado para receber LED, né? Então, é uma das falhas referentes na parte de voltagem, né? Então, ah, não sei, né? Isso eu vou estar comentando depois Agora esse aqui é, já mostrando, né? O DRL E esse aqui é o DRL do LED Então ele vai ficar piscando Então isso aqui é uma falha que está tendo nos modelos Toyota Agora esse aqui é o farol baixo E agora o farol baixo LED Então não, parece que não tem muita diferença Pois eu acredito que por causa do foco da câmera, né? Esse é o farol alto E esse é o farol alto LED Aí eu vou colocar no outro ângulo Para vocês terem assim a diferença, tá? Esse é de noite O DRL Lâmpada da Silvânia, halógeno Esse é o LED, né? Modo DRL Então fica assim bem bonito esse branco Cara, realmente eu gostei bastante Esse é o da Silvânia, halógeno Farol baixo E agora o farol baixo LED Da Auto-ON E mais uma vez O farol alto da Silvânia Halógeno E o farol alto LED Bem bacana, bem bacana Agora eu vou fazer aqui a comparação Né? Do outro ângulo, ângulo assim do motorista Esse aqui é o halógeno Então você vê que é o DRL E esse é o DRL Ele fica um pouco mais iluminado Mas ele fica esse pisca-pisca Que é uma das coisas que eu não gostei Para corrigir isso Aí você tem que comprar um outro Resistor, capacitor Aí eu falei Ah não, deixa quieto Esse aqui é o farol baixo Halógeno Comparado, né? Com o LED Vocês vão ver que o LED Ele é bem mais forte A luz Mas ele é um pouco mais focado Eu vi que o farol do halógeno Ele fica um pouco mais esparso Enquanto que esse é um pouco mais forte O LED é um pouco mais forte E mais focado Entendeu? Esse é o farol alto da Halógeno E o farol alto LED Que é bem mais forte Então a iluminação do LED Com certeza ele é bem mais forte E bem mais focado Então realmente eu gostei bastante E agora na rua Esse é o farol baixo Halógeno Farol baixo LED Então fica bem mais forte Então fica bem mais forte Bem mais forte E concentrado Esse é o farol alto Então vocês podem ver assim A distância Que a luz vai Desse halógeno E agora o do LED Então do LED Ele é bem mais forte Bem mais Fica bem mais iluminado Então Posso dizer que eu estou gostando Eu gostei desse upgrade E agora sim Eu fiz Uma gravação Na rua Usando Esse aqui O farol Halógeno Farol baixo E eu vou fazer o mesmo Percurso Usando Lâmpada LED Depois eu vou mostrar Um em cima do outro Para comparar A luz Ok Então esse aqui é o LED Então vocês Assim Eu vou colocar assim Lado a lado Então vocês vão conseguir Fazer uma comparação Então acredito que Ele fica bem iluminado E aqui Vocês podem ver A comparação Então vocês podem ver Que a parte de baixo Que é o LED Ele fica bem mais forte Então Bem bacana E agora Mais uma Eu fiz um outro trecho Também Mais um trecho Usando O farol baixo E eu vou fazer o mesmo Trajeto Com o LED Então Consideração final Eu acredito que É um bom Custo benefício A um preço Justo Né Apesar de Ter o problema De flickering Né Ou ficar piscando Eu vou deixar assim mesmo Pois Eu acho que não interfere Mas Eu estou com medo De De ficar piscando Talvez Diminuir a vida útil Né Do Da lâmpada HB3 Né Mas no geral Eu recomendo Bastante Né Esse produto Da Auto One Inclusive eu mandei Para o pessoal Do suporte Mas eles falaram Que talvez Não resolva Mesmo enviando Tipo Um resistor Essas coisas Pois Isso aí Você vai ter que Comprar um outro cabo Que também Meu Eu vou ter que pagar Em torno de uns 30 a 40 dólares Né Mas eu falei Ah Deixa quieto Eu vou Vou deixar assim mesmo Então é isso Espero que vocês gostem Do vídeo Da minha Avaliação Deixa aquele like Deixa aquele seu like Comente Compartilhe Se inscreva No canal Valeu